Nossa, mas ela feita numa privada gigante? Começou mal, né? A primeira visão aqui já é maldiçoada Caralho, a mulher encheu a rosca de Nutella, mano Aí é complicado, hein? Puta que pariu É uma pessoa de verdade ou é a mulher do Google? Tomei a D, tomei a D, tomei a D Filmora? Vem? Fala pra caralho, hein? Opa, pulei demais Pera, pera Você falou oito anos de AD, eu não sei quando o vídeo começa, porra É aqui? Cadê o começo do vídeo? Meu Deus Meu Deus Seu AD foi mais curto do que eu esperava Opa, like no meu vídeo aí Foda-se esse AD aí, tamo junto A Nutella é uma famosa marca de creme de avelã com leite e cacau Ela pertence à marca italiana Ferreiro Também dona da Ferreiro Rocha Olha o Tony Stark Não vai dar pra ver, tô em cima Eu sou o Tony Stark aqui A história da Nutella começa com Pietro e Giovanni Ferreiro Confeiteiros conceituados na região italiana de Alba Durante a segunda guerra mundial Pietro, o nome de babaca, mano Com todo respeito aí aos Pietro Caralho, achei que o Ferreiro só fazia espada e machado E uma delas, os dois misturaram avelã Abundante na região do Piemonte Com cacau torrado, leite, açúcar e óleo vegetal Criaram uma pasta barata e com alto teor nutricional Que tinha um sabor bem parecido ao do chocolate A mistura, criada em 1946 Meu nome é Pietro Em 1946, recebeu o nome de Jean Dujote Nome de uma famosa máscara de carnaval piemontese O creme de avelã derretia facilmente E o produto teve que ser vendido em copos de vidro Em 1951, o produto mudou de nome para super crema O Di Ferreiro do NX0 que criou? Caralho O parlamento italiano proibiu o uso de prefixos aumentativos Como super, ultra e extra em nomes de produtos Foi então que em 1964 O super crema passou a se chamar Nutella Derivado da palavra inglesa Nut Que significa nós Uma sugestão de Michelle Filho do fundador da empresa Puta mano, o cara botou o nome do filho de Michelle Chegou a França Os franceses são os maiores consumidores de Nutella do mundo Consumindo em média um... Puro? Não, isso aqui é psicopatia Isso aqui não dá Não, não dá Não dá Você tá cheio de verme se você faz isso aqui Seus dentes tão podres Alguma coisa tá errado com você Se você faz isso aqui São os maiores consumidores de Nutella do mundo Consumindo em média um quilograma por pessoa ao ano Mas em 2015 A então ministra da ecologia Desenvolvimento sustentável e energia Segolene Royal Pediu para a população parar de consumir Nutella Cuida da sua vida, mulher O apelo feito por cego, Lene tem um motivo A preocupação com o alto índice de desmatamento Ah, tá certa ela Para de comer Nutella Para de comer Nutella Para de comer Nutella Um dos ingredientes da Nutella é o óleo vegetal Que é extraído da palma Planta que é famosa em locais com indicadores altos de desflorestamento Caralho, juntou Além disso, nessas regiões Para aumentar o plantio da palma E o fornecimento da matéria-prima Para a produção de Nutella Outras espécies de árvores estão sendo extintas e derrubadas Sucridos puros é um negócio Com consequência do desmatamento Algumas espécies mais ameaçadas do mundo Como os orangotangos São afetadas com a mudança drástica dos espaços onde vivem O que muitos não sabem É que o óleo de palma é o mais utilizado do mundo E pode ser encontrado em batons Cereais matinais E até mesmo em macarrão instantâneo Caralho O famoso miojo Mais de 50 mil orangotangos foram mortos em... Oh, mano, coitado desse macaco, né, mano? Ele tem a cara daquele negócio que você bota no pescoço Para não penduricar dormindo no ônibus Coitado, mano Muito feio, mano Tadinho Em 20 anos, durante a queima de florestas Feita para dar lugar às plantações de palma Os orangotangos perdem seu habitat São espancados, mutilados e até queimados vivos Em nota, a Ferreiro afirmou estar consciente dos desafios ambientais Ah, e aí foda-se A fabricante da Nutella Disse ainda ter assumido o compromisso de utilizar o óleo de palma de forma responsável Sim Sim Pronto Bota tudo e acabou Tá aí, tá feito Igualzinho, olha Realmente Caralho, é verdade Olha lá O primeiro passo na produção da Nutella É a extração da Avelã Caralho Quando eu vou começar a Nutella Tá bem assim o pote Assim como Desgraçado? Achava que a Avelã era tipo maçã Então Se eu te falar que eu também Então Edit de trator, mano Não entendi nada Assim que a Avelã chega na fábrica Ela passa por um processo de seleção minucioso Afim de escolher as melhores nozes Eu achei que você ia falar que lava primeiro, né Agora eu fiquei preocupado Ó, mó festa Ah, mas aí a Avelã já tá depilada, mano Mas como é que... Bom, tô num trabalho lá Eu ia perguntar como é que... Como é que coiso o coiso Tá ligado? Eita desgra... Ô, da hora isso aqui, hein Caralho Caralho Ué, depois? Eu achei que tava depilado já Ah, esse trabalho aqui Deve ser da hora de ficar comendo a Avelãzinha Avelã tem gosto de quê, mano? De, tipo, amendoim? Que ela mandou um áudio escrito Pode ouvir em live Venham, rapaziada Vamos trocar ideia Venham, rapaziada Vamos trocar ideia Tu é maluco, hein, porra? Tu é louco, hein, porra? Tamo tirando todo mundo do chat do Keller Ajuda aí Pra quê? Como assim? O nosso chat é muito melhor que o do Keller, cara Ah, não, mas isso aí é fato Achei que não tinha nem dúvida Então, faz festa aí, chat Sai todo mundo do chat do Keller Vem pro nosso, porra O Tiba já abriu live? Bota todo mundo do chat do Tiba Offline, ele vai entender nada Não, não, não Pelo amor de Deus O Tiba podia fechar a live dele, mano Vem, vem, vem Vem... Ai, deixa eu continuar a minha Nutella aqui, velho Pô, preciso dar um mijas, hein, chat Preciso dar um mijas, mano Acabando o primeiro Mike's, hein, mano Pô, então o baú é realmente só pegar os ingredientes e misturar? O cacau em pó, os emulsificantes e o óleo de palma A Ferreiro só permite filmar uma parte Mano, é só misturar, velho Que nojo Ou seja, qualquer um pode fazer Mano, não é possível Deve ter alguma coisa a mais, tá ligado? Como é que os caras simplesmente ia vazar todos os ingredientes deles, tá ligado? Porque na teoria, se for assim, qualquer um faz Tá dando gatilho, mano Última vez que eu comi a porra de um lanche com presunto duvidoso Eu tava assim, mano Terminado essa etapa, o produto será colocado em frascos Hum Oxe, mas a Nutella não é redondinha assim aqui, não? Pensando em dar um Game Boy de presente pro Scott, tá maluco O cara, muito magnificou a proeza da era das máquinas Vitor, obrigado pelo receber sete Tamo junto demais, seja bem-vindo mais uma vez, velho Tá dando vontade? Pior que eu não briso muito que Nutella não, mano Tipo, eu como de vez em quando com pão Que eu acho que é o normal É o normal comer com pão? Sei lá, enfim Eu gosto de comer com pão Mas é tipo, bem raramente Não é como se eu comesse sempre, não, tá vendo? Agora puro é demais pra mim Não rola não, mano Que filha da puta O cara vem e caceta o pote Por isso que é difícil de abrir essa porra E o rótulo? Data de validade, ó Da hora Mano, e aí, tipo Caralho, era pra ter, tipo, sei lá Umas 20 pessoas fazendo tudo isso Aí os caras pegam, tipo, 3 máquinas e acabou Vamos protestar Vamos voltar pra luz de vela, mano Isso aqui é errado É muito bom com bisnaga Mano, vocês já comeram aquele Egg Pan? É um da Panko Que ele é redondinho assim, ó Ele parece uma bisnaguinha, só que ele é redondo Acredita, isso aqui não é o cu do casco Eu tô falando do pão O Egg Pan Mano, eu acho que ele é maravilhoso pra comer com Nutella Embora eu nunca tenha experimentado, né? O óleo de palma na Nutella acendeu a polêmica sobre o risco de câncer O óleo de palma? Me perdi no assunto Quem fez o alerta foi a autoridade europeia para a segurança alimentar O óleo de palma, se aquecido acima de 200 graus Celsius Pode gerar contaminantes potencialmente cancerígenos Mano, quem vai aquecer um pote de Nutella a mais de 200 graus Celsius? Os ésteres glicidílicos A entidade não estabeleceu uma dose diária admissível para a presença de esses contaminantes Em produtos a base de óleo de palma ou de outros óleos e gorduras O ideal é não estarem incluídos nos alimentos Porém, quando questionada a Ferreiro, fabricante italiana da Nutella Afirmou que não há riscos para a saúde do consumidor Caralho, a Ferreiro é uma desgraça, né, mano? Não tem um bagulho, um Não tem um produto deles que é mais ou menos, né, velho? É tudo muito bom, né, mano? Kinder Bueno É... Kinder Ovo Nutella Aquele Nutella Be Ready Nada, nada é ruim, mano A farela A farela é o patinho feio, né? Mas mesmo assim ele não é ruim Fritas, biscoitos e bolo De acordo com o estudo realizado pela Associação de Consumidores Italiana Isso é um panetone Para todos eles, nada saudáveis Isso não é bolo, isso é um panetone A recomendação é a mesma Moderação no consumo Se você deseja diminuir o consumo de produtos industrializados E aumentar o consumo de comidas mais saudáveis Nossa, eu nem contei pra vocês Mano, eu comprei Ah, vai tomar no cu Quantos AD vai ter nesse vídeo? Mano, eu nem contei pra vocês Eu comprei o panetone que eu falei que eu tava com vontade Não exatamente o que eu queria Eu queria o de língua de gato Mas não tinha Ah, quer dizer Tinha, mas ele só tinha ele numa cesta E eu não ia comprar uma cesta pra comer um panetone Porque eu não sou imbecil Aí eu comprei o panetone de lacrême da Cacau Show Mano, aquele panetone Aquele chocotone dá barato, tá? Aquele chocotone dá barato, tá? Tomem cuidado Não comprem o chocotone da lacrême da Cacau Show O bagulho tem cachaça na composição, irmão E o chocolate tem um gostão da porra de cachaça, mano Se eu comer duas fatias daquele chocotone Eu durmo na rua, mano Eu caio na calçada e desmaio, velho Loucura, cara Tchau, tchau